Música Eu conheço mulheres de todos os estilos Lindas, morenas e mulatas Mas nenhum Deus nunca te compara Com quem está sentindo para dentro Para pôr mamã Deixem grita para o mundo Ouve e manda a mão mamã Cadê nada que está fazendo esquecer e bom mamã Buenha pússula, minha estrela guia buenha mamã Mamã Tudo que está fazendo é pôr gente orgulho Juro sim podia entrar para o bom mundo Amor é verdadeiro e sentimento puro Metade que está tiga, bobo merece tudo Quero que me é hoje e para morrer foi para ontem Obrigado que está tiga para tudo que o faz Com minha estrela guia, minha sonha no horizonte Com quem era aí, minha coisa que o crente faz Hoje me é feliz, sou o amor em tempo Me é capaz de partilhar com quem que está ele só Falar o meu irmão está crescendo e bom calor Para nunca te imagina se um dia me perdeu Mamã Deixem grita para o mundo ouve e manda a mão Mamã Cadê nada que está fazendo esquecer e bom Mamã Buenha pússula, minha estrela guia buenha Mamã Mamã Sa trabalho é para nós e para nós casa E para compensar tristezas que já não passa Agradeço todo dia para o meu tempo Da amor de janeiro a dezembro Cadê imagina na minha vida nunca sem bom E sim podia entrar na minha vida Mamã Deixem grita para o mundo ouve e manda a mão Mamã Cadê nada que está fazendo esquecer e bom Mamã Buenha pússula, minha estrela guia buenha Mamã Amém Amém Sim Claro que está cotado, minha wanheia Não estamos dizendo no jejum Não estamos 중국ures Minha Amém �um Amém Sim Amém Vamos Por côté Algém Amém Manga te ninguém Manga te ninguém Manga te ninguém Ninguém Manga Aqui é o ginômetro Isso está forte Hoje foi nosso ganho de nove años No ano, acho que viste de rosa Amor, sacou-te de rosa Amor, sacou-te de cama Arra, sacou-te de cama E calou-te de cama